Boa tarde. Boa tarde para vocês. Trago a reflexão da palavra do Senhor. Isaías 53 Quem deu crédito a nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o reinovo de uma terra seca. Seca não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para os que desejassem. Era desprezado, mas indigno entre os homens. De dores, experimentado de trabalho e como a quem o homem escondia o seu rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. A Bíblia diz que Isaías 53 diz Quem deu crédito a minha pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Foi subindo como o reinovo de uma terra seca. Talvez você tenha falado, tenha pregado e muita gente não tem dado ouvido a palavra de Deus. E tem dito que tudo que você tem pregado não tem resultado. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem era experimentado de trabalho. E Deus era o próprio Deus aonde Isaías revela a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem deu crédito a sua pregação? Será que alguém está dando crédito a sua pregação? Será que você está pensando que você está pregando, mas ninguém está dando crédito? Mas não se preocupa porque Jesus é com você. E Deus tem uma obra na sua vida. E quer te ajudar nessas pregações, no seu louvor. O povo pode até não dar nada para você, mas a própria palavra é disso. Operando eu, quem impedirá? Então quem deu crédito a nossa pregação? São dias difíceis, dias de Covid, e você precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Então a quem deu crédito a nossa pregação? Quem está dando crédito? A gente está pregando, pregando, pregando e as pessoas não estão dando crédito. A Bíblia diz que no mesmo dia, que quando se falava do dilúvio, muitos bebiam, curtiam, iam para a festa, se divertiam. E assim veio o dilúvio. Assim também vai vir um rebatamento. A palavra de Deus está sendo pregada, mas muitos não estão dando crédito. A palavra do Senhor. Então a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi subindo como o redor de uma terra feita, mas não tinha parecer, nem formodura. Mas você precisa entender que o Senhor é contigo. E Ele não vai abrir mão que você volte a pregar a palavra de Deus. Uma boa tarde para você e a paz do Senhor. Shalom Donai. A paz de Cristo. Amém? Música Música Obrigado.